Alô? Melhorou? Agora sim, agora não tá dando eco, mas você nos ouve? É que quando eu tiro o fone, fica baixo pra mim, né? Mas eu vou tentar fazer assim, na hora de falar eu coloco o fone. Tá bom, obrigada. Pode ser? Pode. Tá bom. Obrigada, quer dizer. Quer dizer, rever minha grande amiga Luzimar. Pois é, quanto tempo. Prazer em conhecê-lo e recebê-lo aqui no nosso Aral da Casa Azul. A gente é um podcast que está fazendo lives. E seja bem-vinda. A Luzimar vai falar um pouquinho agora sobre você. Tá bom. Fica à vontade. Bom, pra quem não conhece o Hilton Raiol Figueira. Raiol, preciso que você tire o seu fone, porque fica muito dobrado. Tá. O Raiol é piloto de linha aérea, com mais de 30 anos de experiência. Atuou como instrutor de voo em algumas empresas. Trabalhou na aviação regional. Em seguida, ingressou na aviação comercial lá na Transbrasil. Ou seja, tem uma história já bastante longeva. Depois passou pela VRA Transportes Aéreos. E depois disso, ingressou na TAM, Linhas Aéreas, que depois virou o LATAM. Onde trabalhou até agosto de 2020. Tem uma vida acadêmica onde é graduado e pós-graduado em segurança de voo e aeronavegabilidade. Continuado pelo Instituto Tecnológico e Aeronáutica ITA Brasil. E uma segunda pós-graduação em gestão e direito aeronáutico pela Unisul de Santa Catarina. Além de ser perito judicial aeronáutico pelo Instituto Brasileiro de Perícias Judiciais. Tem um site onde divulga conteúdos relacionados à aviação chamado direitoaéreo.com. E recentemente publicou o seu livro intitulado Aspectos Contemporâneos do Direito Aeronáutico. Eu já recebi o meu. Então, quem quiser é só entrar em contato com o Raiol que ele está comercializando dele. Bom, são muitas coisas para a gente falar. Vamos começar, se você puder, falar um pouquinho apresentando a sua obra. Como que ela surgiu? Qual a ideia? Por que esse tema? Enfim, fale um pouco sobre o seu livro, sobre a construção desse livro. Muito obrigada pela sua presença. Para nós é um prazer te receber aqui. A semana passada nós falamos sobre o direito, mas direito do trabalho. E aí eu lembrei, eu falei, poxa, vamos falar sobre o direito aeronáutico. Dando continuidade no ramo do direito, mas numa outra vertente. E eu acho que ninguém melhor do que um colega de profissão. Um amigo de longa data. E que acabou de lançar um livro. Então, acho que é o momento ideal para a gente receber aqui. Muito obrigada. Seja bem-vindo e fique à vontade. Luzimar, muito obrigado. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa live, hoje à noite. Agradecer o convite. Fiquei muito honrado com esse convite de poder compartilhar o lançamento do meu livro. De poder conversar um pouquinho com vocês. Queria também agradecer a presença de todos que estão acompanhando essa live hoje à noite. Dizer que é uma alegria imensa poder contar com a presença de todos. Isso traz, além do incentivo, uma motivação muito grande para poder continuar nessa trajetória da vida acadêmica. Bom, falando um pouco do livro, como você já iniciou aí no seu comentário. Aspectos Contemporâneos, ele nasceu há três anos atrás. Um projeto que, quando eu estava ainda cumprindo as disciplinas da pós-graduação de segurança de voo lá no ITA e em seguida lá na Unisul, me chamou a atenção de poder criar esse trabalho, de fazer esse trabalho, de deixar algo dentro da área da segurança de voo e da área do direito aeronáutico. O que abrange toda essa estrutura. Então, eu comecei a fazer os artigos, a escrever esses artigos. Os artigos, inicialmente, eles foram tomando forma, tomando corpo. Eu tive a oportunidade de publicar alguns deles no Norte Verdadeiro, a convite do meu amigo Ronaldo. E, enfim, aí foi quando o projeto tomou uma certa... Uma composição que eu pudesse seguir com esse trabalho. E, quando chegou a pandemia, o ano passado, eu já tinha o andamento de todo esse trabalho, essas pesquisas. Aí, eu acelerei mais o processo para poder terminar ele no final do ano passado. Aspectos contemporâneos, nasceu também o título de pegar dentro da área da seara jurídica e da parte que tem as fontes, os elementos do direito aeronáutico, trazer isso para a aviação e trazer isso até mesmo na relação jurídica que existe hoje, quando se fala de responsabilidade civil, de pressupostos, de nexo de causalidade, onde esses aspectos, eles se encaixam por vezes no nosso dia a dia, na nossa profissão. E, dentro desse sumário, eu fui construindo todos esses temas, tanto da... e aí fazendo a divisão das relações jurídicas, da segurança de voo, e concluí esse trabalho com... falando um pouco da lei do aeronauta, né? Que eu sempre acompanhava, via o pessoal, de certa forma, com... sempre buscando informações com relação aos dispositivos, as atribuições de cada tripulante, né? Dentro do exercício da profissão, quando entrou a lei 13.475, lá em 2017, com a criação dela, quais as diferenças, o que surgiu aí, né? Então, eu fechei com essa parte, né? Agora, dentro de cada capítulo, né? Esses temas que eu coloquei, né? Posso aqui citar, no caso do primeiro capítulo, que fala sobre o gênero da responsabilidade civil, né? E aí, onde se deu início a toda essa doutrina, né? E aí, vem a questão dos pressupostos, como eu já havia comentado, né? Até chegar na parte de segurança de voo, aonde eu abordo sobre erro, violação, a parte da cultura justa, né? Que é um elemento básico da prevenção aí de acidentes aeronáuticos, né? Hoje, muito utilizado pelas empresas aéreas, né? É uma área bem sensível hoje na parte de segurança de voo, pode-se assim dizer. E a parte do crime, né? Lei 12.970, de 2014, né? Com essa mudança em alguns dispositivos que estavam previstos na parte de prevenção de acidentes e incidentes aeronáuticos, lá no Código Brasileiro de Aeronáutica, né? A partir do artigo 88, né? E, por fim, é a lei do aeronáutico, como eu já falei, já comentei. Sim, perfeito. Eu tenho uma questão, né? Eu não sou da aviação, né? Como vocês dois. Quem está chegando agora, quem não é daqui da nossa live, a Luzimar é comissária de bordo e historiadora. E o Wilton Raiol é um comandante da aviação há muito tempo. Então, assim, eu vou perguntar algo que eu não sou da área. Eu queria saber quais são as responsabilidades do comandante. O comandante, afinal, ele tem poder de mandar prender alguém, né? Essa é uma questão. Eu falo isso porque eu estou pensando nesse momento de pandemia que as pessoas não estão usando máscaras, né? E a gente... Pelo menos eu vejo na internet, leio matérias, jornais e tal, das pessoas que não estão usando e aí determinado comandante manda parar o avião e a pessoa sair. Estou falando de uma coisa específica, né? Em relação à pandemia. Mas quais são os poderes que um comandante tem, né? Ele tem o poder de polícia, efetivamente? É, isso é uma pergunta muito interessante, muito boa essa pergunta, para a gente poder dar... Qual é? Rael, tem que virar a câmera. É, um colega aqui entrou ligando aqui para mim. Ah, tá. Não, isso acontece. Isso é normal. Faz parte. Acho que deu a travada. É, não. Quando a pessoa liga ou manda uma mensagem, geralmente trava, é normal. Acontece essas situações, né? Agradeço quem está nos assistindo, né? Participando dessa live. E quem quiser também fazer alguma pergunta, é só adicionar um comentário aqui também, sobre o livro, sobre, né? Essa profissão de vocês que é muito interessante. Fiquem à vontade, por favor, né, Luzimar? Sim. O Cacá escreveu aqui. Incrível como são temas complexos que estão intimamente ligados em nossa atividade. E você, Rael, conseguiu abordar tudo isso em seu livro. A Shirley respondeu sim. Verdade, Cacá. Assunto complexo e riquíssimo. O Rael caiu, gente. Ele deve voltar. Ele deve ter entrado uma ligação aí para ele e derrubou a nossa live. Cacá, obrigado. Ele escreveu aqui, encontro de gigantes. Oi, voltei. Ah, que bom. E que um colega resolveu ligar na hora da pergunta. Vamos lá, peço desculpas aí por essa falha aí. Vamos lá. A pergunta é muito interessante. Isso foi uma das questões que eu sempre, sempre abordei quando estava trabalhando e mesmo fora, dentro dos temas que eu escrevi. responsabilidade tem a ver com ser garantidor de algo. Ou seja, você tem a responsabilidade e a obrigação. Você tem o dever de cuidado, de responder por aquilo. Então, o comandante, ele tem poder, dever de agir a qualquer momento, em qualquer situação. Seja qual o problema que estiver acontecendo a bordo da aeronave. Seja ele por disciplina, seja ele por um passageiro que passou mal, seja o passageiro que não quer colocar máscara. Essa pergunta foi feita para mim tempos atrás a respeito disso aí. Isso aí é muito simples. É só mandar um recado para o passageiro, dizer que ele tem um prazo de um minuto para colocar máscara, senão a gente vai tomar as providências. Luzimar sabe como é que eu faço. Já aconteceu também comigo, durante o táxi aqui em Brasília, o pai não queria colocar a criança que não é colo e estava no colo dele seu cinto. Então, a cabine não está ok. Então, como a gente tem foco na segurança, como a segurança é o primeiro ponto, é o pilar hoje, dentro da política operacional da empresa, então, para a aeronave, faz um speech para não expor o passageiro, certo? Sem citar nomes. E aí, dá um prazo de um minuto para ele colocar o cinto. Senão, eu volto a aeronave e desembarca ele com a polícia. Então, é assim, qualquer atitude e ação do comandante, ele não pode ser questionado. Pode ser que a chefia depois peça um relatório, mas toda a ação do comandante, ele é um agente público. Ele pode agir a qualquer momento. Aonde estão fundamentadas essas decisões? Código Brasileiro da Aeronáutica, a partir do artigo 65, até o 170, a gente tem toda a descrição dos poderes do comandante. Aí que a 112 e a 137 do comando da aeronáutica, ela dispõe algum item a respeito da responsabilidade daquele que está comandando a aeronave, certo? E quando envolve responsabilidade, reitero essa questão da responsabilidade, desse ponto, que é o ponto em que o comandante responde por todas as ações a bordo. E, por último, a gente tem a conversão de Tóquio de 63, onde traz também a questão das ações que o comandante pode tomar a bordo durante o voo. Portanto, assim, concluindo, para o bem-estar dos passageiros e para a segurança do voo, entendeu? Ele pode agir a qualquer momento, sem que haja qualquer dúvida ou interferência, pode até existir por parte da empresa de querer questionar depois. Mas a decisão dele é única. Legal, Rael. Eu queria entrar aqui um pouco, você já falou da lei do aeronauta, e eu queria justamente que você falasse um pouco sobre ela. A gente teve aí uma alteração substancial na lei do aeronauta, que já estava relativamente defasada, porque nós tínhamos uma lei de 1984, estamos em 2021, e a gente teve aí uma alteração em 2017, mas ela foi tão substancial que ela foi sendo implementada aos poucos. E no meio dessa implementação, a gente ainda teve algumas alterações, que foi a confecção do Código de Fadiga, que foi implementado junto, alguns rebaques que foram entrando no meio desse processo. como que você consegue perceber essa nova legislação para o meio aeronáutico no sentido de respaldar os trabalhadores? Como você consegue perceber essa lei no sentido de que hoje nós podemos trabalhar até 12 horas de um turno, dependendo da hora que nós nos apresentamos? Então, antes a gente tinha a limitação a um pouco menor, hoje isso aumentou. Como que você percebe isso enquanto trabalhador? Luzimar, interessante também essa pergunta. A lei do aeronáutico, a nova lei, essas alterações que ocorreram, a gente pode citar o RBAC 117, toda essa implementação, essas alterações que foram feitas, especificamente na área de fadiga, elas foram tratadas com artigos científicos, com estudos científicos, para chegar a essa conclusão. Então, seja a jornada de 12 horas ou a até 90 horas dentro de um período X, esses estudos foram feitos e foram apresentados e aprovados pela agência. Então, se você pegar todo o bloco da lei, tanto da parte das atribuições lá no começo dos tripulantes, como também essa parte que ficou faltando a partir dos artigos, se não me falha a memória, o 30, que aí entrou a parte de fadiga, eu acho que tem outros pontos aí que ficaram faltando, quilômetro para hora, enfim, eu entendo que na mudança da nova legislação, tudo foi estudado, sindicato, agência, isso foi apresentado, todas essas, essas, digamos, falhas que existiam na lei de 84, elas foram, nessa nova lei, foram corrigidas para melhor, para cuidar da saúde, para evitar fadiga, para ter ferramentas que amparem melhor o aeronauta. Eu vejo dessa forma. Eu tenho uma questão, Luzimar, tem uma questão aqui, é que você fala no seu livro sobre a classificação também dos tripulantes e suas funções a bordo, né, que você fala do Código Brasileiro de Aeronáutica da Lei 13.475 de 2017. Você pode falar um pouco sobre esses temas e como é que funciona, né, eu estou falando isso que eu sou uma pessoa leiga, como é que funciona essa estrutura de hierarquia dentro de uma avião, né, isso é muito interessante para a gente aqui de fora, né. É, quando eu tive a ideia de fazer, de colocar, de inserir esses capítulos no livro, eu sempre falava muito das atribuições do comandante, da responsabilidade do comandante e ficava uma coisa assim, só o comandante. E na realidade você tem, aí eu falei, não, eu tenho que diluir isso aí, eu tenho que procurar, pesquisar, saber qual a atribuição do comissário, qual a atribuição do mecânico de voo, qual a atribuição do copiloto, né, o que que é cada um, qual o papel de cada um a bordo. E para isso, eu utilizei a lei. A lei, se você pegar lá no exercício da profissão, o copiloto, o comissário, cada um está destinado a fazer alguma coisa dentro da aeronave. no caso do comissário, ele é um tripulante que tem uma formação já aprovada pela ANAC, com exames, com testes, que esse é, essa é uma das defesas, que é o treinamento, que é dar o conhecimento, né, para o tripulante, para que ele se torne um profissional, é um agente de segurança de voo. né, então, foi essa mensagem que eu quis passar dentro de cada atribuição de cada tripulante dentro da função, né. O copiloto também é a mesma coisa, tem o mesmo treinamento, né, com diferenças ali na cabine, mas ele também tem a atribuição dele, não pode só o comandante, né, ah, não, eu tenho minha responsabilidade, mas os outros também têm, e foi daí que surgiu a ideia de colocar não só o comandante, mas trazer também para o leitor o conhecimento dos outros, né, dos outros tripulantes, o que eles fazem a bordo, qual é o treinamento que ele tem, onde está fundamentado isso, né, e para isso que eu citei a lei 13.475. Perfeito, a gente, a aviação, na verdade, é uma espécie de um mundo à parte, né, a gente tem um vocabulário próprio, a gente tem uma maneira própria de lidar, é muito comum quando a gente está andando nos aeroportos, a gente ser barrado, eu vejo muito os pais pedirem para as crianças tirarem foto com os pilotos, é muito comum as crianças quando saem do avião, agora menos por conta da pandemia, mas antes sempre pedirem para tirar foto com os pilotos, ah, posso tirar foto com o comandante, ah, deixa eu tirar foto com o comandante, deixa eu visitar a cabine, e meio que cria uma espécie de superpoderes, né, vocês, os pilotos passam a ser uma espécie de, são super-homens que levam a máquina que eu estou aqui dentro, né, mas a gente é só trabalhador que está ali cumprindo uma função a bordo, de qualquer maneira, a gente tem um diferencial de trabalho, então, como que você hoje, afastado por conta da pandemia, como que você vislumbra o futuro ou os próximos meses da aviação? como eu escrevi e estou escrevendo aí um artigo sobre a pandemia, eu chamo de tempos de incerteza, nós não sabemos, na realidade, o mundo atravessa, Luzimar, uma situação difícil, né, e do mesmo, com a mesma intensidade que a pandemia atingiu certas atividades e principalmente a aviação, ela pegou realmente em cheio, né, porque as empresas da noite para o dia passaram a não ter receita, né, não ter mais o passageiro, a demanda caiu, né, então houve uma, essa retomada é onde todo mundo pergunta, quando é que vai ser o processo de virada, né, certa vez eu estava assistindo um webinar onde tinha alguns especialistas na área e fizeram essa mesma, não a mesma pergunta, mas sobre a pandemia e sobre o setor aéreo, né, então, é, tudo depende de alguns fatores, a vacina é uma delas, né, o número X de vacinas, mas ele chegou a abordar dizendo que o processo de retomada do mercado doméstico seria a partir de setembro, outubro e aí, é, chegando no início do ano de 22, já com um percentual já interessante, né, então, assim, a, é difícil a gente falar quando tem pandemia no meio, né, então, uma série de problemas, expectativas por parte de, do passageiro, por parte do tripulante, né, as empresas se readequando, então, eu acho que a gente ainda vai, é, mais ainda até o final do ano, acredito, espero que seja antes, mas, eu entendo que tudo, é, tem a ver hoje com esse processo, com esse, esse cronograma da, da vacinação, né, e, quando eu falei da intensidade, da mesma intensidade atingiu a, a aviação, essa retomada, ela pode vir também na, na, nesse mesmo, nessa mesma intensidade e, e crescer, então, a gente volta com a demanda, já todo mundo vacinado, né, então, eu acredito que vai mais um pouco aí. eu tenho uma curiosidade, assim, eu tenho uma curiosidade que é minha, em relação à formação do piloto, como é que é a formação do piloto de aviação, vai ser uma curiosidade, você que também, né, se formou há 30 anos, e, né, instrutor, professor também, como é que é, porque eu particularmente tenho medo de avião, né, vocês trabalham muito tempo nisso, mas confesso que eu tenho medo de voar, apesar de ser necessário, né, não nesse momento, mas a gente precisa, né, se deslocar, e eu fico, assim, eu fico, assim, chocada, assim, chocada não, mas surpresa com as histórias, a Luzimar também, essas histórias de turbulência, né, vou puxar um pouco, assim, pro meu medo pessoal, assim, mas como é que é a formação do piloto nessas questões, né, de turbulência, dessas situações que causam pânico ao povo que tá lá, né, passageiro. Não, com relação à formação que você perguntou, a formação do piloto na parte civil, né, ele tem no Aeroclube, né, hoje ele tem a ANAC que cuida de fazer as provas, ele vai fazendo as provas e vai fazendo as horas e vai completando as horas e vai sendo aprovado em cada exame, ele vai obtendo a habilitação conforme, né, piloto privado, piloto comercial, né, essas horas ele vai adquirindo na própria escola, né, ele vai fazendo na escola, né, e a partir do momento do que ele se torna, se profissionaliza, né, digamos assim, ele, ele aí parte pro campo, né, pra poder se dedicar aí a uma aviação geral, uma aviação executiva, né, como na função aí de copiloto que vai adquirindo experiência, né, e vai fazendo as horas, né. A parte da turbulência, a parte que você perguntou como que a gente ao longo da, a gente vai vai tratando esses fenômenos, né, isso tudo tem a ver com a experiência, com as horas de voo. Então você, cada voo que você faz, você aprende alguma coisa, né, e a questão da turbulência, do mau tempo, né, você já tem com o tempo de voo, você vai adquirindo aquela experiência sabendo identificar melhor esses fenômenos meteorológicos, né, através do radar, de fazer um desvio de forma correta, né, de antes procurar saber dentro do teu planejamento de voo como é que está a sua rota, né, você se planejar com relação ao teu voo é combustível, alternado, né, então, com o tempo você vai adquirindo a experiência e vai conseguindo, né, se ter o conhecimento de como é que faz e se livra dessas situações, né. Legal, Raial, você falou aí da turbulência, tem uma coisa no seu livro que você fala sobre as responsabilidades e você fala sobre o fator humano, né, você pode falar um pouco sobre a responsabilidade do, a questão do fator humano dentro de um acidente aéreo, porque eu sei que esse é um dos temas que você trata aqui no livro, que eu acho que é bastante interessante a gente falar sobre, porque é bastante recorrente nos acidentes ou incidentes aéreos, é sempre buscar, a primeira coisa é que falar o que o piloto tinha feito antes disso, você pode falar um pouco para a gente sobre isso, por favor? Muito bom, Luzimar, é, a gente sabe que o órgão oficial que cuida disso aí é o CENIPA, junto com o CIPAE, que foi, foi criado através de decretos e tudo mais, fator humano tem o fator material, fator humano no acidente e fator organizacional, no caso do fator humano, o que que envolve, a questão principalmente do cansaço, da desatenção, da fadiga, como que esse tripulante está, de que forma ele está conduzindo, se houve o descanso necessário, se ele se alimentou bem, né, então, essa avaliação o próprio tripulante ele faz, tem casos hoje que a gente sabe que chegou até o ponto de alguns tripulantes aquela cochilada, né, aquele tempo de estar cansado e acaba apagando ali na cabine numa aproximação, entendeu, e eventos que já aconteceram com relação a isso, né, então, eu acho que essa parte influencia é demais, tem influência, tem participação em acidente, né, mesmo porque são pontos, são aspectos que a gente, como eu citei, o tripulante, ele precisa cuidar, então, a fadiga é uma delas, o cansaço, né, o estresse, né, a própria ansiedade, até mesmo medicamentos que ele está tomando, é, aspas aí, até mesmo para depressão, pode influenciar, né, nos reflexos, na decisão, né, isso tudo contribui, são fatores que podem contribuir para que o acidente venha a acontecer. Eu fiquei pensando, eu fiquei lembrando daquele acidente que teve no Rio Grande do Sul, né, que foi um, esse parou todo o Brasil, né, aquele acidente que foi em São Paulo, se não me engano, em Congonhas, que foi uma coisa horrível, eu não sei que pé anda, né, se já foram responsabilizados, não sei como é que, se foi realmente um acidente técnico, um acidente que culpabilizaram os pilotos, ou o piloto, né, porque a primeira, como você colocou bem, a primeira tentativa é culpabilizar, né, a falha humana, né, mas assim, tem questões, assim, sérias, assim, próprias do avião, então como é que funciona essa questão de, justamente, da prevenção, né, de colocar o avião, de fazer a revisão, né, como a gente faz com os carros, né, digamos assim, uma analogia que a gente faz com o carro, como é que funciona isso, né, esse controle dessas revisões, porque tem aviões que viajam 12 horas, né, então depois voltam, né, da Europa pro Brasil, eles não tem que passar por uma certa manutenção pra voltar, por exemplo, você é no Atlântico, eu falo isso porque uma vez eu peguei um avião de Paris pra cá e teve uma turbina que pegou fogo porque um pombo, né, entrou na turbina, foi uma coisa que causou um certo pânico, né, que a gente tava acordado durante o dia, eu falo algo específico, né, mas tem essa questão da revisão, dessa manutenção, sempre que para em voos longos, né, eu falo pra tranquilizar as pessoas que andavam de avião, não hoje, mas andando antes. Tá, vamos lá, vamos por partes, né, a questão da revisão de cada, das aeronaves, isso é boletim que é cumprido, a empresa, ela tem o acompanhamento, quem fiscaliza? A Autoridade Aeronáutica que chama a NAC, ela vai fiscalizar. tá voando irregular, aí já existe uma irresponsabilidade. Por quê? Porque você não está preservando o bem jurídico. É o princípio de você preservar a vida, a preservação da vida humana. Então, tudo se resume, tudo isso que você falou, se resume a isso aí. né, quando esse acompanhamento é feito pela empresa, ela tem os cheques que são mandatórios, né, a aeronave voa 10, 11 horas dia, para pra fazer um cheque, né, nesse cheque existe um checklist que é feito pela manutenção, naquele período, geralmente, as aeronaves aqui no Brasil costumam fazer no período da madrugada, né, e se tem algum item que foi reportado pela tripulação, esse item é apurado para saber o que foi, né, na sequência da sua pergunta, do seu caso de pássaros, né, a gente teve o acidente lá com aquela aeronave lá, o Sully, né, e é uma coisa que é imprevisível, né, você está voando de repente a aeronave sugou um pássaro e saiu uma situação que é imprevisível, não, não tem como você, né, é, pode até desviar, mas, né, no caso de atingir e você perder o motor, o piloto, ele tem o treinamento para poder resolver essa situação com as ações do treinamento que foi, esse treinamento que foi aplicado no simulador, no caso de perda de um motor, de como ele vai gerenciar essa situação e retornar, né, dentro das condições de envelope de peso e balançamento da aeronave, entendeu, de forma segura para que a coisa seja, o problema seja resolvido. Especificamente no caso do Sully, ali é interessante que foi uma decisão do comandante, que ele achou melhor que aquele lugar era melhor para resolver a situação do que no julgamento dele, né, eles não iriam chegar no aeródromo que estava ali próximo, né. Rael, tem uma pergunta aqui de alguém do Alain, ele perguntou o que é necessário para a pessoa ser um perito judicial aeronáutico. Perito judicial aeronáutico tem um curso hoje, tem dois cursos que eu conheço aqui no Brasil, posso citar aqui o do professor Galazães e do professor Marcos Pacobaíba, onde eu fiz agora uma reciclagem com ele, na realidade, de dois dias, recomendo os dois cursos, entendeu, você tem uma, pelo menos, uma formação nível superior, e fazer o curso. O curso aí, no caso do Instituto, esse último que eu fiz agora, são dois dias, né. Perfeito. É um curso muito bom. Quais foram as suas dificuldades encontradas para escrever o livro, né, para escrever é uma coisa realmente muito difícil, vamos combinar aqui, é difícil. Quais foram os desafios para escrever essa obra sobre direito aeronáutico, que é um objeto seu de trabalho, e de estudo também, né. A dificuldade que a gente encontra é, um dos fatores é o fator tempo, né, porque na época quando eu decidi, eu voava cerca de 70, 80 horas por mês, com 12 horas de descanso, com 10 folgas, né, Luzimar, e chega no hotel morto, né, então, é aquela, o fôlego que você tem que buscar para poder dar continuidade nesse trabalho. Durante os cursos que eu fui fazendo, eu fui pesquisando e fui me interessando pela matéria. E quando chegou na pós-graduação de gestão e direito aeronáutico na Unisul, um dos meus orientadores falou assim para mim, ó, por que você não faz um trabalho direcionado para a função de vocês e que tenha os reflexos jurídicos, né, e foi aí que surgiu as atribuições do comandante e seus reflexos jurídicos e foi o meu TCC, o meu trabalho final lá na universidade, né, a dificuldade, eu posso te falar, é no fator tempo, as pesquisas também levam muito tempo, né, a revisão bibliográfica, ela também é interessante, é pesado, porque você, qual é a tua preocupação? Eu vou lançar um material para o mundo, né, eu preciso que esse material ele tenha uma, uma, é, uma qualidade para o leitor que ele entenda a mensagem e tenha um conteúdo com todos os detalhes, né, aquela preocupação de você não pode ter erro, né, então as dificuldades que eu tive foi mais na área de pesquisa, né, e para, e na escolha dos temas, né. Legal, Raio, é, você voou em duas empresas que já fecharam, assim como eu, em uma delas nós nos encontramos, né, a gente foi mais ou menos contemporâneo de entrada na aviação, eu na VASP, você na Transbrasil, as, ambas fecharam, depois nós nos encontramos na BRA e quando esta também fechou, a gente foi no mesmo período para onde eu estou até hoje. É, a gente tem essa volatilidade da aviação no Brasil, né, VASP, Transbrasil, VARIG, BRA, tantas outras, né, fecharam o nosso país. Juridicamente falando, dentro dos seus estudos, você encontra alguma coisa que diga por que que essas, que a gente tem tanta falência de empresas aéreas no nosso país? Uma delas é a gestão, né, quando você não tem gestão, você, você perde o controle da empresa, né, a outra coisa é o mercado, né, é a concorrência que, como é que eu vou, como é que eu vou, além, vou gerenciar esse, essa empresa desse porte, né, mas especificamente, tanto a Transbrasil, a VASC, foram empresas, a VARG, empresas excelentes, né, a gente, você sabe, passamos por lá, foi uma escola para muita gente, né, é uma pena quando, na minha opinião, pode ser que muitos aí venham me criticar, mas a falta de gestão é um dos fatores que influencia demais hoje nas empresas aéreas, se você não tiver liderança, não tiver gestão, não tiver o cuidado para saber qual é o foco da empresa, o cuidado com o tripulante e o cuidado com, principalmente com o passageiro que você sabe o que que a gente passou lá, né, então, não é fácil, não é fácil, não é só colocar o filho no mundo, tem que saber criar. Tem uma pergunta aqui do Alan, também, Alan Costa, que ele fala o seguinte, você acabou de lançar a primeira edição, mas já está trabalhando na segunda edição do livro, é isso mesmo? Ainda nem acabei de ler a primeira, e a segunda já está sendo cozinhada? Não entendi a segunda. Ele falou assim, ainda nem acabei de ler a primeira, e a segunda já está sendo cozinhada? Entre aspas, o Alan Costa perguntou para você. como a gente comentou a respeito do site, o site Direito Aéreo, ele está sendo, ele está em manutenção, na verdade, ele vem com a outra proposta, e eu pretendo lançar ele novamente no final do mês agora de abril. eu já tenho em torno de sete artigos já para serem publicados no site, onde eu falo um pouco aí também da pandemia, investigação judicial, parte de responsabilidade criminal, com concorrências de acidentes e incidentes com aeronaves civis, tem um artigo meu que ontem foi o lançamento da revista brasileira de aviação civil, onde é um artigo científico sobre cinzas vulcânicas e a responsabilidade do transportador aéreo, né, então todo esse trabalho, como ele perguntou da segunda edição, o Alain é uma pessoa muito amiga, de um amigo de velha guarda, eu havia comentado com ele que eu já estou entusiasmado para ir para a segunda edição, realmente não vai parar nesse primeiro, com certeza não vai, eu pretendo continuar e trazer novos temas dentro do conceito do que está, do que tem a segurança de voo e o direito aeronáutico. Eu tenho uma outra pergunta que tem a ver com o anterior que você fez, que é a seguinte, assim, o Brasil é um país de território continental, né, vamos pensar assim nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos tem várias empresas pequenas, as grandes e as pequenas que fazem, que faz Rio e São Paulo, aqui a gente não tem tantas empresas, pelo contrário, a gente tem poucas empresas, e que é muito difícil, porque a gente, para se locomover nesse território, é muito difícil se locomover por ônibus, através de ônibus, como você pensa essa dificuldade das empresas menores entrarem nesse país e se manter, porque, gente, daqui para a Amazônia, daqui para Pará, é realmente muito longe e muito caro também, são empresas inascensíveis, eu falo antes da pandemia, porque agora quase ninguém voa, como você pensa isso? Na década de 70, foram criadas as empresas regionais, e qual foi o intuito na época, da empresa regional? a empresa regional, ela veio para ligar o interior ao centro, essa que era a intenção, então eram aeronaves turbo-hélice, bandeirante, onde trazia o pessoal do interior para o centro, e entrava ali, por exemplo, no caso de Recife, Caruaru, essas pequenas localidades com aeroportos aonde atendia esse tipo de aeronave, e levava lá para Recife, e Recife a pessoa embarcava, ia para São Paulo, para o Rio, enfim, eram alimentados por essa aviação. Com o passar dos anos, eu não entendi até hoje por que essa aviação acabou. Até hoje eu questiono a questão de investimentos em aeroportos regionais, a gente teve as concessões dos aeroportos, mas eu vi grandes aeroportos, a questão do investimento nessa área da aviação regional, eu acho que ainda falta muito. Então, essa seria uma solução, ou seja, voltar com a aviação regional, qual o equipamento? A TR, que as empresas hoje, as grandes, elas tivessem cada uma delas como existiu no passado, a VASP, a Transbrasil, a Varig, todas elas chegaram a ter as suas empresas regionais, e que fazia esse atendimento. Hoje, uma que chega nesse patamar aí é a azul, com os ADRs. Então, o passageiro embarca em uma determinada localidade, onde o equipamento não vai, ou até mesmo o custo ser maior, essa aeronave traz o passageiro ali para Campinas, e dali ele já tem a sua conexão até para a Europa e para os Estados Unidos. Então, é uma manobra interessante. o investimento hoje no Brasil seria a volta da aviação regional com mais intensidade. bom, a gente já está chegando aqui nos minutos finais da nossa live, já é 18h53, eu queria já de antemão te agradecer mais uma vez pela sua participação, pedir para que você, antes da gente encerrar, deixe os seus contatos para quem quiser entrar em contato com você, adquirir seu livro, como faz, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão mesmo da aviação regional que a Luciane te perguntou, porque a Azul tem feito hoje mais ou menos esse papel, mas a gente ainda tem um território muito grande sem cobrir, e há aí, já li em alguns jornais, uma perspectiva de virem empresas de fora para cá. Como você vê essa questão da entrada dessas empresas internacionais no país, ainda que você acredita que elas podem cobrir esse espaço que falta no regional, ou você acha que elas viriam mais numa perspectiva nacional mesmo? A intenção hoje no Brasil é fazer os céus abertos, Luzimar. Eu acho muito prematuro hoje a gente falar desse projeto, porque as empresas que estão hoje no Brasil, elas podem atender esse mercado, com investimento, com aeronaves que atendam a aviação regional. O país, ele é grande. Pode abrir, pode abrir de forma moderada, mas eu não quero dar aqui uma opinião se é bom ou se é ruim, entendeu? Porque na realidade isso vai ter uma, lógico, melhora a concorrência, mas eu precisaria estudar melhor essa questão de se é bom ou não céus abertos hoje no Brasil. Existem estudos para, mas não arriscaria hoje falar de céus abertos sem entrar mais nessa questão, nessa seara aí. Mas com relação à parte da aviação regional, esse papel hoje que a Azul faz e faz muito bem com aeronaves que atendam esses aeroportos, entendeu? Eu acredito que o país, o governo, poderia investir mais em aeroportos regionais para que essa demanda seja atendida com equipamentos adequados para esse tipo de voo. Perfeito. Gostaria de saber como é que as pessoas fazem para adquirir o seu livro, foi publicado por qual editora, seria interessante também você falar, como é que se faz para comprar? O livro foi publicado pela editora Dialética, a pessoa pode adquirir pelo site da editora Dialética, pela Amazon, que é já várias pessoas, é um site conhecido, ele tem e-book também, já está disponível em e-book lá na Amazon. A Luzimar, eu tinha conversado com ela que tem alguns exemplares que eu adquiri com a editora para fazer um lançamento aqui em Brasília e devido à pandemia acabou que não deu certo e eu, quem quiser também adquirir comigo, ainda tem alguns exemplares aqui comigo, eu posso estar enviando para aqueles que quiserem adquirir um exemplar. Como é que faz para entrar em contato com você para adquirir esses exemplares? Comigo, pelo WhatsApp, o telefone, é 61-992-91-9085, 992-91-9085. É só entrar em contato comigo e o valor é um pouco diferenciado, mas não muito por causa das despesas de correio e aí eu faço uma dedicatória e envio um autógrafo. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada a você e a todos que estão aqui presentes, que estiveram aqui presentes, estão aqui ainda, Camila, Asas da Lei, outras pessoas que comentaram. muito obrigada, né, Luzimar. Obrigada, gente. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, agradecer a presença de todos aqueles que estão nos assistindo também, que ficaram aqui até agora e participando. É importante também para o evento, né. E deixar o meu muito obrigado, fico muito feliz mesmo, muito obrigado por esse espaço aqui de poder divulgar e compartilhar o conhecimento, divulgar esse trabalho que foi feito aí com muita dedicação, muito carinho para a comunidade aeronáutica. Parabéns, sucesso com o livro, né. Parabéns, Raiol, parabéns pelo livro. Obrigado. E ele não falou, mas ele tem redes sociais também, tá, gente? Ele tá no Facebook, Hilton Raiol, tá no Instagram, Hilton Raiol, a gente consegue encontrar ele lá também, além do telefone, tem o Facebook e o Instagram. Mande um direct para comprar o livro. É, manda um direct para comprar o livro, eu já estou com o meu, autografado, bem bonito, aqui. E parabéns pelo livro, escrever é uma delícia, a gente, eu e a Luciane, a gente também escreve, a gente sabe tanto que é difícil as pesquisas, o tempo, quando você foi falando do tempo, eu fiquei só imaginando, assim, o tempo é nosso maior desafio. Então, parabéns pela dedicação, pelo tempo que você deixou de estar fazendo outras coisas para fazer suas pesquisas, porque realmente é difícil, mas vale super a pena. muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Luzimar, obrigado mesmo, obrigado por vocês, mas obrigado. Fico muito feliz. Obrigada, boa noite, sucesso, boa noite, Luzimar querida, boa noite, Rael, e boa noite a todos que estiveram aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente, obrigada, beijo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.